Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é André e hoje vou ensinar vocês a fazer uma torta deliciosa de frango, macia, saborosa e olha que ela tá bem apetitosa, bem molhadinha aqui ó, tá muito boa, muito gostosa e agora vamos para os nossos ingredientes. Nós vamos usar três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara e meia de leite, duas xícaras de trigo e uma colher de royal e sal a gosto e também nós vamos para dar um toque diferente e colocar um pouquinho de salsinha, cheiro verde picado ali para dar um tempero diferente e ficar bem mais saboroso para vocês. Para o recheio nós vamos precisar de 300 gramas de frango, uma cebola média, no meu caso eu acabei usando uma cebola grande, porque eu gosto de uma cebola e tudo e fica bem temperadinho também. Alho a gosto, cebolinha, salsinha também para poder temperar, dois tomates picados, sal a gosto e óleo, azeite de oliva para a gente dar aquela fritada ali já nos temperos e tudo para ficar bem gostoso e bem saboroso. Aqui no meu caso eu vou colocar uma fechadeira grande já para poder fritar, que ela fica mais prático para poder mexer. A gente coloca um pouco de azeite e ou óleo também como você preferir. Tem gente que prefere colocar manteiga também, que fica bem saboroso. Lembrando, se você for colocar manteiga, não coloca só manteiga, coloca um fiozinho de óleo ou azeite mesmo, para ela não ter perigo de queimar a como fala? A manteiga, senão ele fica aquele gosto amargo, que ninguém gosta né, e acaba dando uma modificada no sabor da nossa torta de frango. Então eu já coloquei o óleo para aquecer, já podemos colocar toda a cebola aqui, e ela já começa a ir refogando já. Fica bem saborosa. A hora que ela estiver bem branquinha, bem transparente, bem translúcido assim, daí a gente acaba colocando aí o alho e vamos para os outros temperos também. Lembrando também, nunca perca a cebola já direto, no fogo bem alto também, sempre no fogo meio médio, para não ter perigo de queimar também, não ficar aquelas cebolazinha meia crua e a outra já com as pontinhas mais pretinhas ali né. Agora a gente coloca o alho, no caso dá para colocar uns 3 lentes de alho assim amassadinho já com sal, também fica bem saboroso. para ficar mais prático, no meu caso eu já uso aqueles que já vêm tudo texturado já, está batendo mais prático também e dá mesmo para o alho, né. A gente dá uma refogada no alho, e agora que ela fica refogada boa no alho, a gente já aproveita e já coloca o nosso tomate também. Aqui tem dois tomates picados também, agora a gente deixa para dar uma refogada. Agora no caso eu vou colocar, desse cheiro verdinho aqui com salsinha, eu vou colocar metade, porque a outra metade a gente vai deixar para poder colocar na torta, ali na massa da torta, que fica bem saboroso. E ainda aqui com um tomzinho de verde bem clarinho, fica bem diferente também das nossas tradicionais ali. Na hora que estiver refogando todos os temperos aqui, não precisa refogar muito o tomate, porque depois na hora que estiver assando ele já vai também dar mais uma secadinha, já na hora que estiver assando também. E aí ele fica praticamente some daí da torta com o tomate. Agora a gente coloca um pouquinho de sal também para dar uma temperatinha. Fica muito saboroso, muito saboroso, muito saboroso, muito saboroso. E agora a gente acaba colocando as trezentas granadas aqui. de frango, lembrando que dá em média de dois peixes de frango já cozidos e desfiados. Dá bastante, recheio com uma torta bem recheada. Lembrando, uma dica também bem bacana, quando você vai cozinhar já o frango, o peito de frango, ou também você pode usar o peito de frango, o peito de sassana, o peito de sassana, no que você estiver mais prático ali e também tiver aí no mercado próprio de você. Você pode estar colocando um pouquinho de sal já, um pouquinho até o de alho já amassadinho. E o frango em si ele já vai temperando. E eu tenho uma maneira de cozinhar já o frango direto na panela de pressão. Quando pega a pressão eu já deixo uns quinze minutinhos no máximo ali. E daí ele já fica bem cozidinho já e fica bem no ponto certo já. Fica bem fácil também. Agora que a gente já refogou todo o nosso frango aqui, o nosso recheio, a nossa torta, a gente pode desligar. E a gente vai deixar ele dar uma hora mais friado também, né? Porque quando a gente for fazer a massa a gente não pode colocar ele na massa quente, porque senão o fermento já vai começar muito rápido e acaba também não ajudando a gente. Então a gente deixa aqui. Enquanto isso a gente vai preparar a nossa massa que ele já vai esfriando. E ó, lembrando, agora a gente vai colocar também para preaquecer o nosso forno também a 180 graus por dez minutinhos. Que já é o tempo que dá uma esfriada já no nosso recheio também. E o preparo da nossa massa também da torta. Lembrando, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações também para você não ficar por fora. Esse é o primeiro vídeo de muitos vídeos que vocês vão assistir com muitas dicas preciosas de doces, salgados, prato para todo tipo de ocasião. Então vamos agora preparar a nossa massa. Já coloquei o forno para poder pré-aquecer também. E vamos lá. Nós vamos usar agora para colocar aqui. São três ovos. Meia xícara de óleo. Uma xícara e meia de leite. Vou colocar o cheirinho verde lá que eu tinha comentado com vocês lá e a salsinha também para dar uma coisinha, mas tempero diferente já. E vou colocar também o trigo já. Se vocês ficarem com dúvida também na quantidade ali na receita, não esqueça que eu vou deixar ali na descrição todos os ingredientes que eu utilizei tanto para a massa da torta e tanto para o recheio também. Tchau. 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 de sal e depois, por último, a gente só dá uma batidinha bem leve para colocar o nosso fermento também, que é uma colher de sopa. A gente para, dá um mexidinho, que por causa que fique nos cantinhos aqui, um pouquinho de trigo parado, né? Nossa torta fica bem bonita, bem... a massa bem vizinha ali, vai ficar umas pelotinhas de trigo, como não bate muito bem. Pronto, agora a nossa amassadeira já está batida, já está com a massa lisinha, eu já tenho uma assadeira aqui pronta, já deixei untada, já fica mais prático, ela tem 25 centímetros de diâmetro, né? E aqui no caso minha tem 10, só que se você tiver uma mais baixinha também não tem problema nenhum, com aquelas de 5 centímetros padrão, ela já vai bem tranquilo já. vamos colocar agora aqui metade da nossa torta, da nossa massa aqui, para a gente poder colocar o recheio também, para ela ficar bem bonita, bem bacana. E vamos agora colocar também o nosso recheio de frango que já está frio, já está na temperatura bem bacana. Agora depois de colocar todo o nosso recheio, a gente coloca ali o restante da nossa massa, coloca bem zigue-zague, faz do jeito que você achar melhor ali, que já fica bem bacana. E para finalizar, a gente coloca agora um queijo ali no saléia em cima, para ficar bem douradinho, bem gostoso, pode ser o queijo fatiado mesmo, que coloquei com a mão mesmo, mas a mão está limpa pessoal, não liga não. Quando a massa assar vai ficar bem bacana, não sei se dá para ver certinho no vídeo, mas a massa fica com um tomzinho de verde bem clarinho por causa do cheiro verde e isso dá um sabor também que fica show de bola. Aqui eu coloquei só duas fatias, ficou bem bacaninha, bem cheio, quando derreter vai ficar bem legal. Agora que a gente colocou, a gente vai levar para o forno, já pré-aquecido, por meio de 40 minutos a 180 graus. Agora eu já coloquei a nossa torta para poder assar ali no forno, e agora vamos dar aquela acelerada no tempo rapidinho ali, que 40 minutos vai bastar, ó. Então pessoal, voltamos agora aqui, deu uns 45, 50 minutos ali no forno, no meu caso que é forno elétrico, eu peguei e liguei agora no finalzinho o grill ali para ele dar aquela douradinha bem bonita ali no queijo ali para ficar bem gostoso, bem crocante. E agora vamos tirar eles aqui e vamos deixar agora pegar, dar uma esfriada para a gente conseguir desenformar. No meu caso eu coloquei em uma acelerada já de desenformar. E olha que está muito cheiroso, hein? Olha que bonito que ficou a nossa torta, vou colocar ela agora aqui para dar uma esfriada agora um pouco, e a gente já volta para desenformar com vocês. Então pessoal, agora a torta já deu uma esfriada, já está mais friazinha, vou pegar uma espátula aqui só para tirar para desenformar ela, né? Vamos ver se não tiver uma espátula grande ou não tiver, pode ser uma faca mesmo. Ou também se pode deixar montada direto numa assadeira para servir, ou assa até mesmo num refratário também, tá? Ó, já está desenformadinha já, bonita, bem gostosa e ó, então vamos cortar agora essa torta aqui que está muito apetitosa. Esperando estar um pedacinho com vocês ali, ó, porque vale muito a pena. Ó, ó, ó. Vai poder estar quentinha, torta, e muito saborosa ó. Vamos experimentar agora? Olha que o cheiro daqui está muito bom. E vale a pena, hein? Aham. Tá muito gostosa, muito saborosa Lembrando, aqui na descrição do vídeo estão todos os ingredientes que você vai precisar para fazer essa torta E sem contar que você pode colocar no recheio também se você gosta Pimentão verde, pode colocar também azeitona, palmito se você tiver É uma infinidade de coisa Pode fazer também torta, em vez de usar um frango Você pode usar torta de legumes, brócolis, milho, cenoura Que fica muito saborosa e muito gostosa também Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação Deixe seu like e até o próximo vídeo